Qual das expressões abaixo tem o maior resultado? Alternativa A, B, C, D ou alternativa E? Vamos lá resolver uma por uma, né, pessoal? A gente vai encontrar o maior resultado. Alternativa A, 6 mais 3, 9. 9 mais 0, 9, né? Alternativa B, temos aqui a multiplicação e temos aqui dois números dentro do parêntese, né? Então, a gente vai resolver primeiro o que está dentro do parêntese. Repete o 6, né? E a multiplicação, 3 mais 0, 3, né? Quanto é 6 vezes 3? 18. Alternativa C, tem 6 mais 3 vezes 0. Vamos fazer primeiro a multiplicação aqui e repete o 6, né, pessoal? 6 mais 3 vezes 0, 0, né, pessoal? E 6 mais 0 é igual a 6. E a alternativa D, 6 vezes 3, vezes 0. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 0, 0, né, pessoal? E a alternativa E, 6 mais 3, 9. 9 vezes 0, 0, né? Então, dentre todas as alternativas, aqui tem o maior resultado da alternativa B, né, pessoal? Que é essa, né? Que a gente somou 3 mais o 0, que deu 3, e multiplicou pelo 6. 6 vezes 3, 18. Lá a alternativa correta é a alternativa B, né? Bem simples. 7. 8. 11. 12.